Olá, você acompanha agora o Fartos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. A geração nem-nem, que significa nem estuda e nem trabalha, tem ganhado grande proporção entre os jovens brasileiros. A população mundial ultrapassou a marca de 8 bilhões de pessoas. Corrida de camelos é uma atração que movimenta milhões no Catar, país sede da Copa do Mundo. A geração nem-nem, que significa nem estuda, nem trabalha, tem ganhado grande proporção entre os jovens brasileiros. E não foi por causa da pandemia. Uma pesquisa realizada pela Organização Internacional do Trabalho divulgou que o desemprego entre quem tem 15 e 24 anos está acima da média mundial. Segundo a OIT, são mais de 23% da população dessa geração no Brasil que nem trabalha e nem estuda. Taxa praticamente igual de antes da Covid no mundo. O que mais preocupa a associação é a disparidade entre sexos. Essa realidade está presente para 28% das mulheres, contra 18% para os homens. Ou seja, mesmo após a reabertura de escolas e da economia, o retorno de meninas às atividades não aconteceu no mesmo ritmo dos meninos. No restante do mundo, a OIT destaca que houve uma leve melhora da situação de trabalho para os jovens, mas que as taxas continuam acima da média dos anos anteriores à pandemia. O desemprego atinge 73 milhões de jovens em 2022, contra 75 milhões em 2021. Na esfera da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Brasil é o segundo país com a maior proporção de neném, ficando atrás apenas da África do Sul. O desemprego e a falta de motivação entre os jovens é um problema estrutural. Por isso, os desafios geracionais em relação ao mercado de trabalho são difíceis de serem transpassados. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada aponta que entre aqueles que estão sem estudar e sem trabalhar, existem os que ainda procuram, mas a maioria já está de fora por estarem desengajados e desmotivados. A maior parte desses jovens tem baixa escolaridade, são pobres, negros e são mulheres, responsáveis por tarefas domésticas e com filhos. São esses que devem ser a maior preocupação. A população mundial ultrapassou a marca de 8 bilhões de pessoas. A ONU afirma que os avanços no desenvolvimento humano são os principais responsáveis pelo aumento expressivo no número de habitantes. Para a ONU, este crescimento sem precedentes é o resultado de um aumento progressivo na expectativa de vida, graças aos avanços em áreas como a saúde pública, nutrição, higiene pessoal e medicina. Mas o crescimento populacional também traz desafios enormes para os países mais pobres, que sofrem com os problemas de forma mais acentuada. Em 1950, havia 2,5 bilhões de habitantes no planeta. Vai demorar cerca de 15 anos para alcançar os 9 bilhões de habitantes em 2037, um sinal da desaceleração demográfica. A Índia, país com 1,4 bilhão de habitantes, vai se tornar o mais povoado do mundo em 2023, superando a China. Espera-se uma explosão da população urbana indiana nas próximas décadas, com megalópolis já superpovoadas e infraestruturas essenciais escassas. De acordo com informações da ONU, mais da metade do crescimento da população para 2050 vai vir de oito países. República Democrática do Congo, Egito, Etiópia, Índia, Nigéria, Paquistão, Filipinas e Tanzânia. A ONU projeta um pico de 10 bilhões e 400 milhões de habitantes na década de 2080. Depois, deve haver uma estagnação. Neste mês, é comemorado o Dia Mundial do Diabetes, uma doença que nós, brasileiros, temos que lembrar com muita preocupação. Afinal, o Brasil é o quinto país do mundo que registra mais casos. A estimativa é de que 17 milhões de pessoas lutem contra o problema. Mas esse número pode ser ainda maior, já que essa é uma doença silenciosa. Quase metade das pessoas que têm o tipo mais comum de diabetes nem sabe da presença dela. E quando descobre, pode ser tarde demais. Apenas seis anos de idade e o diagnóstico de diabetes. Uma notícia que pegou a família da Gabriela de surpresa. Foi tudo muito novo, tudo muito assustador. Não se tinha conhecimento muito aprofundado em medicamentos de ponta. Mas a maioria conhecia as consequências da doença. O açúcar alto no sangue, consequência da falta da insulina ou de dificuldade da ação da insulina, vai oxidar todo o nosso sistema, todo o nosso corpo. E por isso, o diabetes pode gerar alteração visual, tá? Para você ter uma ideia, a maior causa de cegueira em idade laboral é o diabetes. Além disso, a doença é também uma das maiores causas de diálise e amputação não traumática. E ainda aumenta o risco de derrame cerebral, infarto e câncer. É uma doença crônica, progressiva, que tem tratamento. E esse tratamento, pelo caráter progressivo da doença diabetes, esse tratamento precisa de ajustes frequentes e de um acompanhamento sempre. A boa notícia é que, se a pessoa que tem diabetes fizer o segmento direitinho, o tratamento adequado para a glicose, para a pressão, para colesterol, essa pessoa, se fizer isso desde o começo, essa pessoa vive tanto quanto uma pessoa que não tem diabetes. Essa é a boa notícia. Gabriela segue e arrisca todas as orientações médicas e diz que hoje leva uma vida normal, como qualquer outra jovem da idade dela. Faço acompanhamento com a equipe de profissionais. Como qualquer pessoa, tenho a sua equipe de médicos, né? A gente tem uma atenção maior em alguns pontos. Mas sigo a risca, sim. Questão alimentar, questão de exercício físico. Tenho uma vida normal, tenho a minha formação, tenho o meu emprego, meu casamento. Estamos agora planejando ter um bebê daqui a algum tempo. Também já estou em acompanhamento com profissionais especializados em diabetes tipo 1 para que tudo seja o mais tranquilo possível. A biomédica tem diabetes do tipo 1, que ocorre pela falta de insulina no corpo devido a um ataque autoimune às células do pâncreas que deixam de produzir a quantidade necessária do hormônio. Mas o mais comum é o diabetes tipo 2, que costuma acometer pessoas acima do peso, já que a gordura da região abdominal atrapalha a ação da insulina. E também aos idosos, que podem ter uma falência progressiva da capacidade do pâncreas de produzir o hormônio. Mas nos primeiros anos, a doença é silenciosa. Por isso, o endocrinologista recomenda avaliações periódicas por meio de exames laboratoriais para o rastreamento, principalmente para quem tem predisposição genética. Só que mais importante que isso, segundo o especialista, é tentar evitar o surgimento da doença com uma boa alimentação, boas noites de sono e a prática de exercícios sem muito sofrimento. Hoje a gente tem, por exemplo, o relógio, o celular, marcando passos. Qualquer smartphone marca o número de passos. Para cada mil passos a mais que a gente dá, a chance de desenvolver, por dia, né? A chance de desenvolver diabetes cai 6%. E para quem já convive com diabetes... Se você fizer 5 a 6 minutos de uma caminhada rápida, isso dá para fazer, certo? A tua expectativa de vida é estimada realmente em 4 anos. Em 5 minutos a 6 minutos de caminhada rápida. Então, fica essa mensagem aí para... Se não dá para fazer tudo de maneira perfeita, façamos o que é possível. Ter uma pele bronzeada é o desejo de muita gente. Mas, enquanto a estação mais quente do ano não chega, a opção são as câmaras de bronzeamento artificial, que merecem muita atenção, porque, assim como o sol, pode causar câncer de pele. Nas redes sociais, virou rotina acompanhar influenciadores digitais que exibem os resultados dessa prática. Mas você sabia que o bronzeamento artificial é proibido no Brasil há quase 11 anos? A proibição se dá porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária declarou que não existem benefícios que refutem as ameaças causadas pelo uso dos equipamentos com objetivo estético, além de não conseguir estipular um nível de exposição seguro. Mesmo com tantos alertas, muitas clínicas ainda oferecem o procedimento a partir da luz ultravioleta, que chegou a ser classificado como cancerismo pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer. A Academia Americana de Dermatologia divulgou que o uso das câmaras de bronzeamento antes dos 20 anos aumenta em 47% a ocorrência de melanoma, o câncer de pele mais agressivo e letal. Apenas uma sessão de meia hora de bronzeamento artificial é equivalente a muitas horas em exposição a um forte sol, tendo consequências que surgem ao longo do tempo, como manchas, rugas e envelhecimento precoce. O recomendado, além de não fazer bronzeamento artificial, é sempre proteger a pele com filtro solar e com acessórios enquanto estiver exposto ao sol excessivo, evitando os horários em que a radiação ultravioleta é mais intensa, das nove da manhã às três horas da tarde. A alopécia ou calvície é um problema que atinge cerca de 42 milhões de brasileiros. Ela está entre as principais causas de consultas aos dermatologistas e muitos motivos podem contribuir para que isso aconteça. Acompanhe. Cabelos e pelos possuem um ciclo natural e suas quedas são previstas nesse período. É normal perder entre 100 e 150 fios por dia. Agora, quando a queda deles, também conhecida como alopécia, está acima dessa quantidade, é um sinal de alerta de que algo pode estar errado. A gente tem que entender que todos os dias a gente tem uma perda fisiológica. E isso vai depender da quantidade de cabelos que a gente tem. Você citou entre 100 e 150 fios, por exemplo. Mas se é uma pessoa que tem uma densidade capilar muito alta, isso pode ultrapassar essa quantidade de fios. Então, o ideal é a gente observar todos os dias o nosso padrão de queda. E se esse padrão de queda fica muito diferente do que o habitual, aí é um motivo para a gente prestar bastante atenção. A doutora Juliana trabalha com reabilitação capilar, usando recursos de ciência e tecnologia. A gente tenta entender toda essa história, analisa tudo que a pessoa toma de medicamento, como é a qualidade de vida dela, mas tem um exame chamado tricoscopia, que é uma avaliação do pôr cabeludo. A gente aumenta a visualização do pôr cabeludo, como se fosse com um microscópio, e visualiza numa tela, essa questão do couro cabeludo, de todas as estruturas. Esse é um exame primordial. A alopécia ou calvície, que é a perda constante e gradual dos cabelos, é percebida mais nos homens. No Brasil, 50% deles apresentam o problema. Já nas mulheres, é menos comum. 5% da população feminina. A testosterona tem um papel bem importante quando a gente pensa em calvície, principalmente de padrão masculino. Tanto que uma das formas do tratamento é tentar bloquear ao máximo a transformação de testosterona nesse outro hormônio, para diminuir, então, a progressão da doença. A duração média de um fio do nascimento até sua queda natural é entre um ano e meio a dois anos. Ao perceber os primeiros sinais, é bom tomar algumas medidas preventivas. Além dos fatores genéticos, a doutora Juliana deixa dicas importantes para evitar a calvície. Uma coisa que chega a ser até engraçada, mas pessoas que não lavam os cabelos, o couro cabeludo todo dia, a higienização do couro cabeludo é o principal remédio, é o principal tratamento para muitos males capilares. Higienizar com frequência o couro cabeludo. Outra coisa importante também é não dormir de cabelo molhado. E olha só, uma cooperativa de crédito e uma companhia teatral de dourados em Mato Grosso do Sul se uniram para levar educação financeira às crianças por meio de um espetáculo circense. Vamos ver. Alegria, descontração e brincadeiras. Mas essa apresentação está longe de ser apenas uma peça teatral de circo. Crianças da Escola Municipal Aurora Pedroso de Camargo, em Dourados, receberam orientações financeiras de um jeito diferente. Uma peça que conta a história de três palhaços que encontram na educação financeira uma ferramenta para tornar seus sonhos realidade. Esse é um espetáculo que a gente criou para contar a história de três artistas. São três palhaços que, a partir de uma dificuldade financeira, o circo onde eles trabalham entra em falência. A partir desse momento, eles vão se despedir e começam a falar sobre sonho. E descobrem que o sonho dos três é ter um circo. E aí eles começam nessa jornada de criar um circo, de se programar financeiramente, pensar como que funciona o dinheiro, a economia, para poder realizar o sonho deles, que é ter o circo. Então, a partir desses três palhaços, cada um com um perfil, um que gasta, outro que poupa, outro que não sabe onde guardar direito o dinheiro, eles vão se aventurando de maneira cômica e feliz para descobrir como poupar. E aí, no final, eles conseguem construir esse circo, né? Então, essa é uma mensagem de como lidar com o dinheiro, que é algo importante. O Circo dos Sonhos já percorreu diversas cidades de Mato Grosso do Sul, oportunizando a educação financeira em diversas regiões, e impulsionando o crescimento da comunidade local. Contribuindo para uma sociedade mais próspera. Além, é claro, de proporcionar momentos de alegria. Além de levar essa mensagem sobre a questão financeira para a criança, mas também leva o circo para muitos lugares que a gente, enquanto artista sozinho, não consegue chegar, né? Então, além de levar a mensagem, mostrar o circo, falar sobre o circo, levar o palhaço para várias escolas, comunidades do Mato Grosso do Sul, também propaga essa mensagem que é da economia, que é muito importante no mundo atual. O espetáculo é uma parceria da cooperativa de crédito Sicredi Centro-Sul-MS e também da companhia de teatro Sucata Cultural. É um dos projetos de educação financeira da cooperativa. O Circo dos Sonhos, né? Ele faz parte do programa de educação financeira do Sicredi, né? Que é o programa Cooperação na Ponta do Lápis. O Circo dos Sonhos, ele tem o objetivo de levar uma proposta cultural e de encantamento a todas as comunidades da área de atuação da nossa cooperativa. Através desse conhecimento, os alunos aprendem também a educação financeira, só que de um jeito diferente, se divertindo também. Nossa cooperativa Sicredi Centro-Sul, ela atende 38 municípios dentro da nossa área de atuação. Até o momento, já 12 mil crianças assistiram esse espetáculo, percorrendo mais de 11 cidades, né? Hoje nós estamos em Dourados e ainda vai seguir também para o ano de 2023. O espetáculo tem texto e direção de João Rocha e integram o elenco os artistas Tarsila Bonelli, que é atriz e figurinista, Júnior de Oliveira, que é ator e pesquisador musical, e João Dias, que além de ator, é auxiliar de produção. O Procon de São Paulo divulgou uma lista com as empresas campeãs de reclamações relacionadas à Black Friday. Com a tradicional data, é preciso se atentar às recomendações para evitar cair em golpes. Black Friday chegando e muita gente já espera ansiosa pelas ofertas, com descontos de até 70% segundo os anúncios. A gente junta dinheiro o ano todo, né, para poder economizar no final do ano, comprar o que a gente quer celular, acho que muito eletrodoméstico também, né, fica mais barato no final de novembro. Mas muita gente desconfia das promoções. Eu acho que é falso. Alguns passaram até a usar outro nome para o evento. Pode ser uma Black Friday. Com certeza. A nomenclatura tem várias explicações que nessa época do ano entram na mira de órgãos de defesa do consumidor, como o Procon de São Paulo. Quando o fornecedor, ele informa que aquele produto faz parte da produção da Black Friday, mas na verdade, não houve um desconto, realmente uma vantagem do consumidor, a gente pode entender que houve até uma maquiagem de preço, digamos assim. Essa maquiagem de preço pode acontecer quando o frete é muito superior ao valor normal, acabando por anular aquele desconto que está sendo concedido, né. Então, existem várias formas de o consumidor restar prejudicado em função desse procedimento do fornecedor. Sobre golpes na Black Friday, o Procon de São Paulo recebeu cerca de 700 denúncias só no ano passado. Entre os principais motivos das reclamações estavam maquiagem de descontos, mudança de preços, indisponibilidade de produtos ou serviços, pedidos cancelados, atraso na entrega e até denúncias de produtos que nunca chegaram à casa dos consumidores. Segundo o órgão paulista, a maioria das fraudes acontecem no comércio online. Por isso, é no ambiente virtual que a atenção deve ser redobrada. É importante que ele tenha o antivírus instalado na sua máquina, que ele verifique quando ele, durante a navegação do site, quando ele entra naquele site de ofertas, se existe aquele cadeado ali no canto esquerdo que garante a segurança ali da operação. E quando ele se deparar com a oferta, é printar aquela oferta, né, tipo a foto do computador ou do celular, indicando o nome da empresa, o valor que está sendo praticado naquele momento. Tem que se assegurar que na foto, na imagem, apareça a data e a hora. Tudo isso para que se tenha em mãos todas as provas necessárias ao PROCON ou outros órgãos de defesa em caso de golpe. O PROCON pode atuar de forma funcionatória, até aplicando uma multa pelo não cumprimento dessa promoção. Antes de efetuar uma compra online, o PROCON orienta o consumidor a pesquisar algumas informações sobre a empresa, como o CNPJ dela no site da Receita Federal, data de abertura do negócio e o endereço físico do estabelecimento. E para não ser atraído por falsos descontos, também é preciso começar a avaliar preços muito antes da data do evento. Uma lição que a Fernanda aprendeu direitinho ao longo dos anos. Antes eu caía mais, hoje eu pesquiso bastante para comprar. Mas as fraudes não estão só na internet e nem são aplicadas apenas por meio dos produtos mais caros. Na Black Friday passada, a Jennifer comprou simples panetones e caiu no golpe. O prejuízo seria baixo se a autônoma não tivesse se empolgado tanto com a oferta. Ela conta que aproveitou o desconto para comprar panetones de presente para toda a família. Na hora eu achei que ele estava em conta, né? Pela situação ali da época. Mas depois, mais pra frente, isso um mês depois, estava bem mais em conta. Então eu falei, poxa vida, eu tinha que ter esperado então, porque a Black Friday não valeu para esse produto. Você chegou a denunciar a loja ou não? Não, não cheguei a denunciar a loja não. Mas o ideal era, né? Se ela tivesse denunciado, talvez a loja estivesse na lista divulgada pelo Procon com os nomes das empresas campeãs de reclamação na última edição da Black Friday. Essa informação, ela pode ser verificada no site do Procon, no campo de notícias, onde tem ali um balanço que a gente chama da Black Friday de 2021, onde nós temos ali a indicação das empresas mais reclamadas, no ano passado, e os principais problemas. Além dessa lista, está a outra chamada Evite Esses Sites, composta por fornecedores suspeitos. Alguns sites, às vezes, estão até ainda no ar, a gente não conseguiu solicitar o bloqueio total desses sites. Então, tomar muito cuidado com as ofertas em redes sociais. É importante que o consumidor tenha um laço, uma forma de depois reclamar o que a gente possa depois acionar a empresa para que ela possa cumprir aqui o dever que ela tem com o consumidor de garantir o cumprimento da oferta. É uma boa experiência, digamos assim, durante a Black Friday. E a Black Friday tem o auxílio dos pagamentos via Pix como atalho para lojistas e compradores neste ano. A ferramenta instantânea do Banco Central superou o boleto e assumiu o segundo lugar isolado no ranking dos meios de pagamento adotados pelo e-commerce brasileiro. Segundo o levantamento, o Pix já é aceito por 81,4% dos estabelecimentos virtuais no Brasil, enquanto o boleto está presente na rotina de 75,8% dos vendedores. A liderança permanece com o cartão de crédito, a opção de pagamento aceita em todas as lojas online. O estudo mostra ainda o Pix como ameaça ao débito com potencial para chegar a 93%, considerando o segmento de lojas que não operam com essa forma de pagamento, mas que aceitam algum tipo de recebimento à vista, débito bandeira ou banco ou boleto. Com o crescimento do meio de pagamento instantâneo, o débito permanece estacionado com aceitação limitada a menos de um terço dos estabelecimentos, com 30,5%. Entre março e maio de 2022, o meio de pagamento sofreu oscilação negativa para 27,1% e 28,8%, respectivamente. O fundador da Amazon, Jeff Bezos, afirmou que vai doar a maior parte de sua fortuna para a caridade. A afirmação foi feita em uma entrevista à imprensa norte-americana. A afirmação foi feita durante uma entrevista concedida à CNN. Bezos respondeu que sim quando o perguntado se planejava doar grande parte de sua riqueza. Esta é a primeira vez que esse bilionário, que já foi o homem mais rico do mundo, assume esse compromisso público. Bezos não assinou a Giving Pledge, uma iniciativa lançada em 2010 pelo investidor Warren Buffett e pelo fundador da Microsoft, Bill Gates, que incentiva milionários a doarem mais da metade de sua riqueza para organizações de caridade. Segundo a agência Bloomberg, Bezos, de 58 anos, tem a quarta maior fortuna do planeta, avaliada em 124 bilhões de dólares. Além da Amazon, ele é dono do The Washington Post, da empresa espacial Blue Origin e do Bezos Earth Fund, um fundo para cuidar do planeta, que lançou em 2020 e ao qual doou 10 bilhões de dólares. A ex-esposa de Bezos, Mackenzie Scott, cuja fortuna estimada em cerca de 24 bilhões de dólares, aderiu à iniciativa de Buffett e Gates. Em 2021, ela abalou o mundo da filantropia ao doar 6 bilhões de dólares para várias organizações, sem restrições de uso ou requisitos associados às suas contribuições. A Amazon está planejando demitir cerca de 10 mil funcionários de cargos corporativos e de tecnologia, segundo o jornal The New York Times. De acordo com o New York Times, os cortes de emprego se concentrarão na unidade de dispositivos da Amazon, que abriga a assistente de voz, Alexa, na divisão de varejo e recursos humanos. O número total de demissões pode mudar, disse o jornal. A Amazon seria a mais recente empresa dos Estados Unidos a realizar demissões na base de funcionários para se preparar para uma possível desaceleração econômica. Na semana passada, a Meta, dona do Facebook, anunciou mais de 11 mil demissões, ou 13% de sua força de trabalho. Outras empresas, como o Twitter e a Microsoft, tomaram medidas semelhantes. A unidade que abriga a Alexa registrou um prejuízo operacional de mais de 5 bilhões de dólares em um ano. As demissões devem representar cerca de 3% da equipe corporativa da Amazon. A gigante do comércio eletrônico mundial havia dito recentemente que congelaria a contratação de funcionários corporativos nos próximos meses. A empresa perdeu cerca de 40% do valor de mercado somente neste ano. Em comunicado a diversos colaboradores do Twitter, o bilionário Elon Musk disse que a falência da rede social não está fora de questão. Musk realizou as afirmações em uma reunião com funcionários na sede da companhia. Segundo Magnata, a plataforma vem perdendo muito dinheiro nos últimos tempos. Para piorar a situação, os anunciantes resolveram pausar gastos com anúncios após o empresário ter comprado a rede social. Muitos temem que haverá uma redução na moderação de conteúdo e isso pode prejudicar as empresas. Dentre as marcas que se pronunciaram que vão parar de anunciar no Twitter nos Estados Unidos, há desde empresas do ramo da saúde como a Pfizer e as companhias do ramo automotivo como a GM, Audi e Volkswagen. Vale lembrar que as montadoras de carro são concorrentes diretas da montadora de veículos elétricos Tesla de propriedade de Musk. Durante o encontro com os funcionários, o empresário também disse que ano que vem o Twitter pode ter um fluxo de caixa negativo em vários bilhões de dólares. Por esse motivo, ele resolveu criar o Twitter Blue, um sistema de assinatura que pode ser adquirido por 8 dólares, cerca de 43 reais. Os usuários que decidirem assinar o Twitter Blue poderão receber um selo de verificação, verão menos propagandas, além de ter outros benefícios, como poder postar vídeos de maior tamanho ou aparecer em destaque na rede. O Twitter começou a liberar este novo sistema na última quarta-feira. Na reunião, Musk também anunciou que todos os funcionários do Twitter deveriam retomar ao trabalho presencial e que todos estavam diante de tempos difíceis devido ao terrível cenário econômico dos Estados Unidos. E olha só, o Google concordou em resolver um caso histórico envolvendo a privacidade dos usuários. A gigante americana vai pagar uma quantia milionária a dezenas de estados americanos. A acusação é que os mecanismos de busca levaram os usuários a acreditar que o rastreamento de localização havia sido desativado em seus dispositivos. O valor equivale a mais de 2 bilhões de reais. O procurador-geral de Nova Jersey, Matthew Pletkin, afirmou em um comunicado que plataformas digitais como o Google não podem alegar fornecer controles de privacidade aos usuários e, em seguida, mudar e desconsiderar esses controles para coletar e vender dados a anunciantes contra a vontade expressa dos usuários e com grande lucro. Esse teria sido o maior acordo de privacidade envolvendo vários estados na história americana. O acordo incluiu um compromisso vinculativo para divulgações aprimoradas pelo Google. A rara ação conjunta surgiu da impaciência com o fracasso das autoridades federais em reprimir as grandes companhias de tecnologias em meio a um impasse legislativo em Washington. Um estudo divulgado na COP27 revelou um dado alarmante. O ano de 2022 deve bater recorde de emissões de gás carbônico de origem fóssil. As emissões totais deste gás de efeito estufa, o principal causador do aquecimento global, inclusive as procedentes do desmatamento e uso do solo, vão alcançar 40,6 bilhões de toneladas, um pouco abaixo do nível recorde de 2019. Os dados são as primeiras projeções para 2022 feitas pelos cientistas do projeto Global Carbon. Isso significa que, nesse ritmo, restam apenas 50% de chances de evitar que o aquecimento global supere 1,5 grau nos próximos nove anos, segundo o estudo. Já as emissões de CO2 exclusivamente de origem fóssil aumentarão 1% em relação a 2021, chegando a 36,6 bilhões de toneladas, um pouco acima dos níveis de 2019. O aumento é motivado principalmente pelo consumo de petróleo, de carvão e a recuperação do tráfego aéreo. Com uma semelhança surpreendente com a Lua e com Marte, o Parque Natural de Los Volcones em Lanzarote, uma das ilhas do arquipélago espanhol das Canárias, virou um centro de treinamento para astronautas. A Agência Espacial Europeia e a Americana enviam profissionais para se capacitarem na região. O lugar nas Canárias se tornou um verdadeiro centro de treinamento para astronautas. O Parque Natural de Los Volcones em Lanzarote, uma das ilhas do arquipélago espanhol, possui uma geologia estranhamente similar à da Lua e de Marte. Para aproveitar os campos de lava, crateras e fluxos vulcânicos, tanto a Agência Espacial Europeia quanto a NASA enviam há anos astronautas a Lanzarote para capacitação. O programa busca adotar astronautas, engenheiros espaciais e geólogos com as competências necessárias para que possam realizar expedições a outros planetas. A NASA possui um ambicioso programa chamado Artemis, que visa levar astronautas de volta à Lua pela primeira vez desde 1972 no ano de 2025. Mas, alguns especialistas consideram esse prazo irreal, dadas as restrições orçamentárias que pesam sobre a NASA. Lanzarote, feita de montes retorcidos de lava, também oferece a oportunidade de testar os Mars Rovers, veículos de controle remoto projetados para se mover na superfície de Marte. E olha só, um festival de hambúrguer que acontece em várias capitais brasileiras neste mês de novembro mostra o quanto esse mercado vem crescendo nos últimos anos. só em 2021 o número de hamburguerias cadastradas em uma plataforma de comida mais do que dobrou e as vendas tiveram alta de 140%. Prepara carne, frita, seleciona os ingredientes e está pronto aquele hambúrguer pra lá de apetitoso. Quem não gosta? Cláudio Baran é um grande apreciador da iguaria, como até a roupa mostra. E não por acaso ele criou um festival que ano a ano vem contribuindo para o crescimento do hambúrguer gourmet no Brasil. Em 2012 eu convidei 25 restaurantes pra criarem um hambúrguer novo. Na primeira edição eram só restaurantes, não tinha nem hamburgueria participando e foi um sucesso e desde então o mercado de hambúrguer começou a crescer loucamente. Hoje está um dos maiores segmentos da gastronomia. Quando o Burger Fest nasceu existiam cerca de 350 hamburguerias em toda a região metropolitana de São Paulo. E hoje, apenas uma década depois, são aproximadamente 7 mil por aqui e 30 mil em todo o Brasil. São números que demonstram a ascensão desse setor nos últimos anos. Uma visão de mercado que o proprietário dessa hamburgueria na capital paulista teve bem antes desse sucesso todo virar realidade. Em 98 eu estive num congresso nos Estados Unidos de food service e eles apontaram que a grande tendência de 2000 a 2025 era hambúrguer. eu aproveitei esse gancho também pra montar aqui, né? Falei, opa, já que os bambambãs deram como tendência, por que não? A ideia era trazer dos Estados Unidos para a mesa do brasileiro aquele gostinho do hambúrguer americano. E por eu ser americano minha família viveu comendo hambúrguer sempre eu falei cara, eu vou fazer o hambúrguer que eu gosto e aí virou o St. Louis. A aposta deu muito certo e o St. Louis tornou-se além de uma das mais tradicionais hamburguerias de São Paulo também uma das participantes do Burger Fest o maior festival de hambúrgueres do Brasil. Ao todo são 550 hamburguerias participantes em 11 estados brasileiros cada uma apresentando um hambúrguer exclusivo criado especialmente para o Burger Fest. O objetivo aqui é proporcionar uma experiência gastronômica especial aos apaixonados por hambúrguer no festival que acontece apenas neste mês de novembro para consultar a lista de restaurantes participantes e para outras informações acesse o site burgerfest.com.br Até dia 30 de novembro depois só ano que vem Nem só de futebol vai viver o Catar na Copa do Mundo de 2022 no país sede do Mundial os camelos são mais do que ícones do deserto eles entram em campo ou melhor na pista para competir em um dos esportes mais tradicionais da região e que poderá ser conferido por quem visitar o país durante o Mundial Apesar do apelo da Copa do Mundo a tradição mantém o mando de campo no Catar no Pequeno Mirado a preferência pelas corridas de dromedários que muita gente prefere chamar de camelo segue inabalável em meio a onda do futebol até o início do século 21 os animais eram montados por crianças mas a prática se tornou ilegal no final de 2004 e deu lugar a jovens mecânicos controlados remotamente os treinadores acompanham a prova dentro do carro em uma pista paralela de onde controla um robô instalado na corcófa do dromedário as apostas estão proibidas no país mas os participantes concorrem a prêmios de grande valor geralmente doados pela família reinante que patrocina a competição tradicional no momento em que o catar se prepara para receber mais de um milhão de torcedores para a copa no mundo os organizadores das corridas de camelo vibram com a possibilidade de promover ainda mais o esporte nacional do país e o fato sem foco fica por aqui se quiser rever as reportagens dessa edição acompanhe as nossas redes sociais obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você tchau tchau Legenda por Sônia Ruberti